É o Neife, nem melhor nem pior Oi mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Se tu sentasse com o Kiki, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom, respira, conta até três Só se passaram três segundos, agora falta nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou, quem mandou, tu dá, vai xereca pro bandido Quem mandou, tu dá, vai xereca, vai xereca pro bandido É tchaca, 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 ela soca aos envolvidos É tchaca, tchaca, soca, soca, ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos, ela soca aos envolvidos Desce, desce muito forte com a xereca, pra xereca, pra xereca, pra xereca, xereca, xereca É tchaca, tchaca, soca, soca, ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos, ela soca aos envolvidos Quem mandou, quem mandou, tu dá, vai xereca pro bandido Quem mandou, tu dá, vai xereca, vai xereca pro bandido Oi mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Pra que sentasse porque que sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom, respira, contato é triste Só se passaram três segundos, agora falta nove meses Engravidou? Vai ter um menino? Engravidou? Vai ter um menino? E quem mandou tu dar A sereca, pai, sereca É teca, 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 teca Ela só que é uns envolvidos Você te move, muito forte com a sereca, pra sereca, pra sereca É teca, teca, soca, soca Ela só que é uns envolvidos E quem mandou tu dar A sereca, pai, sereca, pra sereca, sereca, sereca Pra xereca, pra xereca, fui bandido Porra, CZD E a resistividade